Padre Jonas, é verdade que o céu, a terra, o mar e toda a criação louvam o Senhor? Sim, é verdade, que Deus nos fez voz e coração desta linda anapolícia. O céu, a terra, o mar, te louvam o Senhor. Te louvam a flor, o fruto, o pão, te louvam o Senhor. Te louvam o Senhor. Os carros que cortam as ruas, te louvam o Senhor. Te louvam os prédios que rasgam o azul, te louvam o Senhor. Te louvam o Senhor. Num hino vibrante, de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao Seu Criador. Ao Seu Criador Ao Seu Criador Ao Seu Criador Um pulso em que dorme o neném, te louva, Senhor. Te louvam o leito, do pobre e do doente, te louvam o Senhor. Te louvam o Senhor. Te louvam o Senhor. Num hino vibrante, de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao Seu Criador. Ao Seu Criador Ao Seu Criador Ao Seu Criador